Aproveite o PIX para adicionar saldo na sua carteira PECAP. O saldo poderá ser usado quando quiserem suas compras para concorrer aos sorteios. Basta entrar no app e acessar o menu Carteira. Depois, vá em Adicionar saldo e selecione a opção PIX. E atenção! O PIX deve ser pago da sua própria conta bancária, pois o saldo sempre vai para o CPF do pagador, mesmo que a pessoa não tenha cadastro no app. Após ler o aviso, toque em Entendi, quero continuar. Você pode escanear o QR Code ou copiar o código PIX. Em seguida, vá para o app do seu banco e insira o valor que deseja adicionar de saldo e confirme a transação completando com os dados necessários. Faça já a sua compra e não fique de fora dos sorteios, que já fizeram mais de milhares de brasileiros mudarem de vida. É sorte! É a PECAP!